O início da fase diocesana do Sínodo dos Bispos decorreu na maioria das dioceses no dia 17 de outubro. No Patriarcado de Lisboa, a cerimónia foi adiada para o dia 25 para coincidir com a solenidade da dedicação da sede de Lisboa. Na celebração de abertura, o cardeal patriarca, Dom Manuel Clemente, destacou que o caminho sinodal decorrerá a par com a preparação e efetivação da Jornada Mundial de Juventude. É algo que ultrapassa em grande escala tudo o que alguma vez realizámos em Portugal, mas estamos crentes de que constitui uma magnífica oportunidade de rejuvenescimento anímico para os que estão e os que vierem de todo o mundo. Aliás, é algo sinodal também, por ser caminho feito em conjunto e destinado a todos. Assim, o entenderam os próprios poderes públicos, reconhecendo a oportunidade e apoiando a realização da Jornada Mundial de Juventude em Lisboa, a bem da sociedade em geral, que bem precisa, que bem precisa, de realento depois da grande depressão pandémica, de que ainda não saímos e que temos de ter todo o cuidado para não regredir. Sobre a dedicação da sede, Dom Manuel Clemente ressaltou a característica essencial dos templos como casas de oração, que devem oferecer espaços de celebração comunitária e também de silêncio meditativo e orante. Esta nossa Catedral de Pedra é muito mais do que um monumento, entre outros, da cidade. É, pela sua própria arquitetura, pelas palavras e os ritos litúrgicos, pelo espaço que entra no íntimo de quem realmente a compreende, como que um sacramental de Cristo, que em si nos incorpora como templo vivo, comunitário e expansivo. Não é por acaso que a fase de Ocesana do Sino dos Bispos se inicia aqui. A primeira igreja da Diocese é sinal da ampla casa de nós todos. O patriarca infantizou ainda que o caminho de comunhão e missão não se dá apenas em direção aos de longe, mas também no próprio continente europeu, onde há necessidade de nova evangelização. Mais uma vez relembro e aplico à nossa Diocese o número 46 da Exaltação Apostólica Pós-Irudal à Eclésia na Europa. A Europa faz parte, já, daqueles espaços tradicionalmente cristãos, onde, para além de uma nova evangelização, se requer, em determinados casos, a primeira evangelização. E continua, mesmo no velho continente, existem extensas áreas sociais e culturais onde se torna necessária uma verdadeira e própria missio ad gender.